Amor, eu te amo. Eu também te amo, amor. Tô muito feliz, tá bom? Hoje tá aí completando mais um ano de vida. Te amo, tá certo? Eu também te amo. Então, amor, tava aqui pensando pra comemorar meu aniversário. Que tal a gente chamar o pessoal e fazer um amigo secreto aqui em casa? Pode ser, amor. Pode chamar. Ah, que bom. Ô, amor, tô pressentindo que tem alguém aqui com a gente. Não tem não, vida. Só tem eu e tu. Só eu, amiga. Eu tô aqui no live. Ah, Natália, minha melhor amiga. Bruno, para de me dizer que eu não tô aqui, tá? Ai, amiga. Te amo tanto. A gente vai organizar tudo. Quer dizer, já tá tudo organizado, né? Só faltam agora os convidados chegarem. Gosto muito de você. Você tem um marido excelente. Eu não sei o que seria de mim sem vocês. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo nesse amigo secreto. Ah, vai sim. Cadê você, amiga? Vem cá, me dá um abraço. Te agradeço muito pela amizade, tá? Você é muito especial pra mim, amiga. Te amo, tá? Te amo, amiga. Amor? Oi, amor. Oi, amor. Você tá tão linda hoje. Seu cabelo. Tá tão linda tudo, né? Não tem nem como especificar. Sua pele. Ah, meu amor. Fico muito feliz por esse carinho, tá? Muito obrigada por tudo. E você, como sempre, me elogiando, sendo super romântico comigo. Agora vamos esperar os convidados, né? Estou bastante ansiosa pra esse amigo secreto. Amor, tu acha que minha roupa tá legal pra receber as coisas? Amor, você tá linda. Obrigada, amor. Oi, prima. Só eu, meu amor. Oi, amor. Oi, Zé. Oi? Tô lento. Foi eu, seu pai. Pai. Meu pai. Que bom que o senhor veio. Pode entrar. Quem é esse aí? É o amigo meu, amor. Tranquilo. Eu te ajudo. Tá certo. Vamos pra sala? Até que fim vocês chegaram. Vou fazer logo esse amigo secreto. Vai dar tudo certo. Então, queria primeiramente começar agradecendo a presença de todos vocês. Do meu paizinho, dos amigos. Estou muito feliz em comemorar meu aniversário com vocês. E antes de iniciar o amigo secreto, eu queria mostrar uma surpresa. Eu não estou mais cega, amor. Eu fiz uma cirurgia, como vocês sabem, e eu fiquei boa. E acabei guardando esse segredo pra revelar hoje. Mas acabou que eu quis fazer a surpresa pra vocês, e eu que tive a surpresa. Né, cachorra safada? Meu irmão, que onde é essa? Isso é uma pegadinha aqui, é? Que onde é essa? Fala, Bruno. Amor, como assim? Eu não tô entendendo nada. Mas que bom você... Desencocha em mim. Não, amor. Você não viu nada não. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Mas se você eu tô enxergando mesmo. Se você realmente me amasse e observasse, você teria reparado que eu estava enxergando. Mas como você só tava aí, de olhos pra essa coisinha aí, que se diz ser minha amiga, você não reparou. E eu vi tudo sim. Bruno, tu é muito safado. Eu que aconselhei minha prima pra fingir que tava cega ainda, fez a cirurgia tudo e o certinho. Porque eu já via os olhares que vocês trocavam. Eu e meu tio percebeu tudo isso e avisou a minha prima. Não foi, tio? Foi. Embora? Volta aqui, sua coisa. Você vai pra onde? Você vai pegar as coisas dele e ele vai pra sua casa. É isso sim. Não, sai, sai. Não, amor, me perdoa, por favor. Por favor, por favor, me perdoa. Por favor, me perdoa comigo. Agora você vai ver com ela. Eu queria ficar com ela. Viva com ela. Eu vou ficar com o proveito vocês dois. Vocês se merecem. Tá ouvindo? E olha, tu é a amiga da unça. Sabe o que eu queria? Dar um tapa na tua cara. Que é o que tu merece. Vai, sai, me solta. Vai, vaza daqui da minha casa. Saia daqui e deixa minha filha agora, rapaz. Saia daqui e deixa minha filha agora. Saia. Saia daqui e deixa minha filha agora. Bora? Bora. 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 Vocês estão pensando que eu perdi alguma coisa, foi? Eu me livrei. E essa derrota tá fazendo o que aqui? Desaparece também? Vai, vai. Tu é amigo dela, faria do mesmo saco. Vai, bora. Só o que faltava. Graças a Deus, deu tudo certo. Se lembramos deles. Filha, você tá triste, não? Não, pai. Isso é passageiro, sabe? E eu não tava bem, não. Não tava feliz, não. Agora que eu voltei com minha visão, eu vou curtir a vida. Tá certíssima. Eu mudo. Tá certíssima, prima. Tem que viajar. Obrigada por tudo. Tem que viajar muito, aproveitar a vida.